Deu União São João e fez 1 a 0 com o gol de Tuquinha. União empatou no segundo tempo, Esquerdinha deixou tudo igual, 1 a 1. Chicão bateu de virada na entrada da área e colocou o Bragantino na frente outra vez, 2 a 1. No final, Esquerdinha centrou, Osias tocou de cabeça e Tato completou definindo o placar, 2 a 2.